A guerra dos evangélicos. Pessoal, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Olha, é lamentável que no Corpus Christi, aquele cantor lá, o tal do Fernandinho, tenha dito equivocadamente que o Brasil não tem uma senhora, tem um senhor. Não, o Brasil tem uma senhora e tem um senhor. Nossa Senhora é a Nossa Senhora e nosso Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vem cá, ô Fernandinho, você chegou agora, meu amigo. Você chegou agora, a sua religião chegou agora no Brasil. Nós, católicos, estamos há 500 anos. Onde é que a tua igreja estava quando o Cabral chegou aqui com os padres no Brasil para evangelizar os índios, meu caro? Está errado, rapaz. Acorda, está ouvindo muito o teu pastor lá falar besteira. Não é possível, gente, é isso que esses pastores fazem. Está cheio de pastor aí, não são todos. Mas tem muito pastor por aí que ensina o ódio à Nossa Senhora, ensina o ódio a nós. Nós somos idólatras, idólatras. Caramba, larga a mão de falar besteira, rapaz. Cala a boca. Está certo, nós não somos idólatras e nunca fomos. E olha, vai estudar a tua Bíblia. Será que tiraram isso de lá no Êxodo, certo? Quando Moisés recebe as tábuas dos Dez Mandamentos, Deus manda fazer a Arca da Aliança com a estátua de dois anjos em cima. Quando eles começam a ser picados por cobra, Deus manda eles fazerem uma imagem de uma cobra de bronze e todo mundo que for picado ir lá olhar para a cobra para ser curado. É Deus que manda. No templo era cheio de desenho. Inclusive na sua Bíblia foi tirado, mas tinha desenho de ser humano lá também. Pintura, ilustração de ser humano também dentro do templo. Lá do pessoal judeu, hebreu daquela época, acorda. Vai estudar melhor a Bíblia. A tua tradução não está funcionando, meu irmão evangélico. A sua tradução... Eu vou contar uma coisa para você. Eu estou aqui brigando pela minha igreja. Briga pela sua também. Faça o favor. Deixa a nossa em paz. E vai lutar pela tua igreja, rapaz. A tua tradução está faltando um monte de coisa. Você acha que é só a nossa? Eu falo da minha aqui. A sua também. Sua tradução também é falha. Então, vai lá estudar primeiro. Olha, está cheio de pastor por aí, gente. Que os caras resolveram pegar a Bíblia e começar a estudar para derrubar os católicos. Sabe o que aconteceu? Se converteram. Tem uma história chamada Com Deus. Se você se interessou, tem uma história chamada Com Deus em São José dos Campos. Você joga lá no Google o que você vai achar. Eles têm um livro bem interessante com testemunhos de pastores que se converteram. Porque se o cara for levar a séria a Bíblia mesmo, ele não fala esse monte de pataquada que eles fazem. Essa história de ser rico. Vem para a minha igreja que você vai ter carrão e motona. Jesus era pobre, meu filho. Acorda para a vida. Jesus fez opção pobre. Ele simplesmente era um cara totalmente humilde. O Deus do universo veio para cá, nasceu pobre, morreu pobre e viveu pobre. Então, como é que você vai seguir? Jesus vai te dar um carrão? Você é palhaçada para atrair gente ignorante que não está sabendo o que está acontecendo. Então, eles ficam vacinando aqueles coitados lá para dar o dízimo para eles. Ficam vacinando esses coitados contra a igreja católica. Porque eles sabem, se essas pessoas souberem a verdade, eles vão sair de lá e vão vir para a nossa igreja. Com todos os problemas que nós temos aqui, eles vão sair. Então, para de entrar nos vídeos da TV Nossa Senhora de Fátima e ficar acusando a gente de idolatria que você não sabe o que você está falando. Você idolata o teu pastor ou palhaço? E fica falando da gente? Não, nós idolatramos ninguém. Nós não adoramos imagem de gesso. Para com isso, ignorante. Critica o que não sabe, o que não conhece. Então, para com essa guerra que vocês começaram, porque os católicos estão reagindo. Deu para reparar? A gente não fica mais quieto. Agora a gente reage. Certo? Deu uma, ela vai levar a outra. E é assim que tem que ser. Tem que defender a fé. Agora, entenda. Sabe de quem vocês estão fazendo o esquema? Estão fazendo o esquema da esquerda. Porque o ano passado, na eleição do Bolsonaro, houve um fenômeno dos católicos e dos evangélicos se unirem, os de verdade, se unirem em torno da candidatura do Bolsonaro. Tinha uma paz aí, meio assim, uma coisa meio declarada de cessar fogo. E todos nos unimos pelo bem do nosso país, que é onde a gente vive. Por causa desse infeliz falar esse negócio lá, começou uma guerra de novo. Essa guerra que ficava lá nos templos, lá, havia uma coisinha na internet, outra, agora virou uma baita de uma guerra. Tem um pastor bobo aí dizendo, é, é, porque vocês têm uma igreja de gesto. Para com isso. Padre Gabriel Vila Verde faz muito bem de dar na testa desse pessoal. Para de criticar aquilo que você não conhece. Muitos desses caras, desde pequenininhos, vão para a igreja evangélica, não conhecem a católica. Muitos falam, eu era católico, agora você não era católico. Se você passou para o evangélico, você nunca foi católico, você não conhece a igreja. Porque quem conhece não sai. Quem conhece isso aqui não sai. Fica. Ó, tem problema, tem conflito, mas a gente fica. Sabe por quê? Porque nós temos o que você não tem, o corpo de Cristo. Nós temos outra coisa que você não tem. A nossa igreja foi fundada por Jesus. Não foi por um pastor de 50 anos atrás, 100 anos atrás, sei lá quantos anos aí. Que a sua igreja é recente. Vai vendo quem é que fundou a tua igreja. A nossa tem história. Dois mil anos. Estou falando você, falando você evangélico, que fica criticando os católicos. Certo? Então, gente, vamos acordar para a vida e vamos parar de fazer o esquema que esse pessoalzinho de esquerda está querendo desunir de novo a sociedade. Eles fizeram isso durante 30 anos. E conseguiram fazer de novo. Eu assisti o vídeo do cantor falando lá. Será que esse cara foi lá, sabe? Foi inspirado errado na hora. Nós temos uma senhora. Olha, respeite a mãe de Jesus. Se você quer ser respeitado no céu, respeite a mãe de Jesus. A nossa igreja ensina a mesma coisa há dois mil anos. Não é possível que a sua, sei lá, 50, 100 anos atrás que foi fundada, esteja com a verdade. E a gente, durante dois mil anos, já falou errado. É absurdo. Então, gente, o que está acontecendo é isso aí. Vamos reagir, defender Nossa Senhora. Nossa Senhora é a mãe de Jesus. E Jesus fica absolutamente triste e revoltado com essa gente que fica aí criticando Nossa Senhora. Aos palhaços que entram em vídeo meu aqui de Nossa Senhora. Nossa Senhora morreu. Nossa Senhora morreu. Ah, larga a mão, rapaz. Então é isso, gente. O que esses caras fizeram foi assim. Foi simplesmente um favor para a esquerda do Brasil. Desunir os católicos de novo e os evangélicos. Infelizmente foi isso que essa gente conseguiu. Era a intenção? Não sei. Eu assisti o vídeo e não identifiquei uma malandragem. Identifiquei assim e na hora um falou demais. Falou assim o que não devia falar. Eu quero deixar um último recado para você, meu irmão evangélico. Minha irmã evangélica que fica aqui assistindo para criticar depois. É o seguinte. Vocês fazem marcha para Jesus. Meus pêsames. A gente faz marcha com Jesus. Dia de Corpus Christi nós saímos com Jesus eucarístico. E é tão eucarístico que está cheio de milagre eucarístico. O pão já se tornou carne na mão de um monte de padres. Na mão de um monte de gente. Na boca de muita gente. Vai estudar. Entra na internet e vai pesquisar. E larga de falar besteira do que você não conhece. É isso aí, gente. Paz e bem. Ajude a TV Nossa Senhora de Fátima a continuar essa missão. Nós não temos patrocinadores e nem podemos. Porque senão nós perdemos a independência. E não vamos poder levar a verdade até você. Então ajude. Entre no link na descrição desse vídeo. Lá no site do Apostolado Nossa Senhora de Fátima. E doe o quanto você puder. Ajude a gente porque as despesas aqui são muito grandes. E nós dependemos da sua ajuda, da sua generosidade. Nossa Senhora de Fátima lhe abençoe.